E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? ...do peso, o que que atrapalha, o quanto de vida essa pessoa pode melhorar, emagrecer? Cara, a primeira coisa é parar de romantizar a obesidade, parar de achar que, ai, coitado de mim. Aceitar o corpo. É, não aceita não, brother. Eu acho muito louco isso. Não compra roupa grande, não. Concordo. Não aceita que você ficou assim, a culpa é sua. Não fique culpando, não faça isso, cara. Ah, mas tá certo ele, concordo com ele. Não é questão de cancelamento, cara, isso é uma questão de saúde, porque a obesidade já é uma doença. Eu tô falando porque eu fui obeso, eu não tô fazendo nenhum tipo de bullying nem nada, porque eu cuido de obesos hoje, eu tenho muito orgulho de poder ajudar muitos a sair da obesidade, porque eu tenho um exemplo vivo dentro de mim. Eu me controlo até hoje pra eu não voltar pra isso. E eu só parei de ser um obeso quando eu parei de me fazer de vítima. Quando eu entendi que eu tinha que calçar um tênis e andar o quanto eu aguentasse. Não andar igual o atleta, mas o quanto eu aguentasse. E que semana a semana eu podia aumentar um pouquinho, um quilômetro, dez minutos, cinco minutos. Que eu tinha que ir pra academia e por mais que eu tivesse dificuldade de mobilidade, que eu podia fazer as máquinas que eu cabia, que eu entrava, que eu me sentia confortável. Tinha uma máquina que você não cabia? Lógico que tinha. Tinha lugar... Cara, o primeiro tapa na cara que eu tive foi quando eu cheguei na academia que eu era gerente e tinha duas funcionárias minha, uma dentro de cada perna da minha calça. Foi o primeiro tapa na cara que eu recebi. Aí eu vou o quê? Eu vou chorar na internet? Bullying? Vou denunciar as meninas? Não, cara. Fui eu que fiz isso. Ninguém pôs comida na minha boca. Você entendeu? Sim. Depois que você engorda, aí vem os problemas que mantêm o obeso na obesidade. Que é a depressão, que são os problemas de hormônio, coisa e tal. Mas você plantou isso, cara. Ninguém fica obeso na sua malha, Rafinha. É, não. Você entendeu? Eu concordo. Você fica obeso quando tem muita oferta de comida e você põe pra dentro de você. Então a primeira coisa é parar de romantizar isso, cara. Isso é um problema. A gente tá criando uma sociedade doente demais. Você entende? E eu, como profissional, tô aqui pra ajudar as pessoas com isso. Mas eu acho que é duro falar, porque também é duro do cara aceitar isso, né? É muito duro, cara. Eu demorei muito pra aceitar. Então você encontra soluções, assim, pra achar que aquilo é isso. É tipo, faz parte da minha identidade. Tem coisas loucas que fazem com que a sua cabeça justifique os teus hábitos, né? É. Você cria gatilhos, né, cara? Eu lembro que eu, em algum momento, eu nunca achei bonito ser obeso. Mas em algum momento, eu achava que tava tudo bem. Porque meu consultório tava lotado. Eu tinha uma equipe grande de fisiculturistas. Eu não era um exemplo, mas eu tinha exemplos pra dar. Você entendeu? Então eu achava que tava tudo bem. Até um dia ter uma visão de túnel. Porque minha pressão tava muito alta. Isso é bonito? Não é, cara. Eu tenho um filho hoje de um ano e quatro meses, cara. Meu filho é tudo pra mim. Minha esposa é o amor da minha vida. Eu quero... Cara, eu quero viver muito do lado deles. Muito. E ser obeso não ia me fazer viver muito do lado deles. Sim. Você entendeu? Então todas as decisões foram baseadas nisso. O que é realmente importante pra você? Sabe? Você não pode perder pra uma refeição, mano. Você não pode perder pra um prato de comida. E o que é mais interessante? Eu deixei de ser obeso sem extremismo nenhum. Sem drogas. Sem cirurgias. Sem nada. Eu simplesmente acordei um dia e falei assim. Eu preciso mudar o meu jeito de viver. Eu sei que eu não vou parar de comer pizza hoje. Mas se eu como duas pizzas, eu vou comer cinco pedaços, seis pedaços. É difícil. Se eu tomo um pote de sorvete... É difícil, difícil. Pizza é bom pra caralho. É bom pra caramba. Pizza é bom. Mas sabe qual é o problema? O cara, ele tenta emagrecer e ele vê vídeo de nego extremista na internet falando que o quê? Corta, corta glúten, corta lactose, tira açúcar e tal. Cara, você tá meio que dependente daquela porra. Eu concordo, mas posso te falar, eu acho também, você sabe mais que eu, mas assim, às vezes, pra começar, o cara começa e vai. Talvez seja melhor nem começar. Porque assim, realmente, eu gosto muito de pizza. Eu não como pizza faz muito tempo. Muito tempo mesmo, assim. Por que você não come? Porque se eu comer um pedaço, meu irmão, sai da frente. Não fala comigo. Não fala comigo que eu vou ter... Mas o fato de você saber que você pode comer a qualquer momento não te tranquiliza? Não, sim, sim. Claro, claro, claro. Você entendeu? Qual que é o problema do obeso? Claro. Qual que era o meu problema? Pode, pode. O pessoal falava assim, faz dieta, faz dieta. Puta, quando que eu vou poder comer as coisas que eu gosto daí? Você entendeu? Entendi. O terror permeia a mente de quem tá na obesidade antes de começar. E o processo de emagrecimento não tem que ser um terror, velho. Sim. Só tem que dar tempo. Ninguém acordou gordo. Você foi ficando. Isso. Então você não vai acordar magro. É. Você vai emagrecer. E é foda, né? Porque atividade física... Quanto que atividade física te queima de caloria? Quanto? Muito menos se comparado ao quanto você consegue colocar no seu corpo. Isso aqui é mais louco? Você parou pra pensar o seguinte... Uma escorregada no teu dia jogou fora a tua academia já. Você já parou pra pensar o quanto é difícil engordar? Porra, é difícil pra caralho. Outro dia eu tava vendo nesses programas de nutrição. Falando, olha, pra você chegar nesse peso, você teve que comer isso. E, mano... 7.500 calorias pra ganhar um quilo de gordura. Não, e assim, a tua semana... A quantidade de calorias que você consome na tua semana tá aqui. Aí tinha pão, sei o que, sei o que. Meu irmão, era um país de comida. Um país de comida. E sabe o que é mais louco? Para pra pensar. Você acorda todo dia, a gente tem o nosso metabolismo. Já vou falar disso, né? Metabolismo. Como que o seu metabolismo funciona? Você é uma máquina que você tem que abastecer. Seu carro anda sem combustível? Não. O corpo humano não funciona sem combustível. Qual é o combustível do corpo humano? Comida. Ok? Então, você acordou hoje. O que você tem que fazer? Você tem que gastar caloria ou você tem que pôr caloria no seu corpo? Pôr caloria. Pôr caloria no seu corpo. Então, como que engordar é mais fácil que emagrecer, cara? Você já acorda no déficit. É. Você já acorda no negativo, meu irmão. Tudo que você tem que fazer é escolher o que você põe ao longo do dia. É verdade. Então, engordar é que dá trabalho, cara. Ah, e a satisfação do cara... Imagina, você trata com a galera obesa. A satisfação do cara quando começa a perder peso é um negócio... Rapaz, eu estou com um cliente em Orlando. É amigo pessoal, meu, né? É marido da babá do meu filho e tal. E ele perdeu 85 pounds comigo já. Sem fazer uma cirurgia. Isso dá quanto? 40 quilos? Uns 40 quilos, mais ou menos. Sabe? Ah, pô, quanto tempo? É o que todo mundo quer saber. Aí eu falo, um ano? Ah, mas é muito tempo. Tá, mas provavelmente em um ano ele teria ganho mais 5 pounds se ele não fizesse dieta. É. Perdeu 80, 85. Cara... Você entendeu? Aí você vai ver final de semana, ele toma a cervejinha dele quando ele tem vontade. Só que ele sabe o quanto ele tem que tomar. Ele come a pizza dele no dia que ele pode comer. Ele não tem a neura, entendeu? A gente tá criando uma sociedade cada vez mais obesa, mais doente, porque a gente enfiou um monte de neura na cabeça deles, que nada pode comer. Cara, proibir arroz e feijão na dieta das pessoas. Você lembra? Pô, a gente é da mesma época, cara. Você lembra na nossa época o cara que comia arroz e feijão ficar obeso? Não, inclusive era dito isso, né? Tipo, tem que comer muito arroz e feijão. Era tipo pra ficar forte. Forte, entendeu? E aí hoje não, é proibido, porque arroz e feijão é carboidrato, digestão, não sei o que. Cara, que grande bobagem, cara. A gente tem uma cultura alimentar sensacional no Brasil. E eu acho também que muita gente, depois que começa a fazer dieta, fica numa nóia tão grande. Será que o arroz é bom ou o feijão é bom? Mas, cara, calma aí. Há pouco tempo atrás eu tava comendo sorvete pra caralho. Então, assim, entendeu? Entendeu? Não entra no detalhe. Entendeu? Só não come o sorvete. É. Come o arroz e feijão. É. Come o seu macarrãozinho. Não tem problema. Mas não come mais na rua o tempo todo. Não deixa tranqueira na sua casa. Você entendeu? Eu falo da obesidade com respeito absurdo, cara. Mas um tapa na cara precisa ser dado. Parem de romantizar isso aí. Parem de achar que isso é normal e que a gente tem que tratar isso como, ai, tadinho dele. Não, não sei o que. Você precisa entender que tem uma saída e essa saída não é um big deal. É só uma mudança de estilo de vida que vai melhorar a vida da pessoa. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que?